Beleza galerinha, vamos falar desse jogo aqui, Oligato People, eu sinceramente na época do Atari eu nunca tinha visto, vim começar a ver aqui ó, esse jogo aqui agora, tá tirando os jacaréis aqui, é o seguinte, esse jogo foi criado por um cara chamado John Russell, distribuído pela Century Fox, foi inspirado em um filme chamado The Oligato People, de 1959, qual é a ideia do jogo? Você controla um explorador que precisa encontrar um antídoto na floresta para salvar seus amigos, só restou você, você tem que salvar todo mundo, então só você que não foi infectado, então essa é a principal missão, Eu tô aqui ó, não sei se esse troço aqui é uma arma, é um, parece mais um, é uma injeção né, parece mais um troço de injeção, é essa floresta aqui, vai fechando, vai, é um negócio muito doido, é um jogo muito louco assim, Aí, particularmente a história do jogo, esse jogo, na minha opinião, não tem nada a ver, eu não sei, sinceramente, até porque essas paredes aqui, não sei não, mas, tudo bem, tem gente que gosta desse estilo aqui, Então aqui, então aqui eu fico atirando, eu fico atirando aqui nos crocodilos, vou pegando, aumentando o ponto, ó, vou pegando aqueles antídotos ali, que tá com S, aí meu ponto vai aumentando, tá, ó lá, vamos lá, tenta pegar, ó, peraí que tá meio, complicou aqui, vamos lá, Peguei, 345 pontos, 355, morri, não fui certo, não fui certo, vamos lá, 400 pontos, pontuação ele aumentando aqui, ó, 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 esses tracinhos aqui são os antigos, Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, se você reparar, eu pego aqui, ó, aumentou lá, a 10, lá embaixo, tá vendo? Tá vendo ali, ó, nesse momento é a 10, vou pegar esse S, vamos ver se mexeu alguma coisa aqui, S9, Não, aquele lá não mexeu, não, vamos ver aqui, ó, antídoto, antídoto 9, Esse antigo eu tô 8, então, vamos lá, provavelmente eu tô perdendo, na verdade, né, ali é o, é o tirinho, ele vai diminuindo ali, Tô atirando aqui, vamos ver, voltou a ser 9, ó, a quantidade de antigo, 11, 12, vou fazer um teste aqui pra ver, Vou ficar atirando aqui, ó, atirei, atirei, ele baixou, então, é a quantidade de, 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 pra você atirar, né, No trono, no jacaré, tem que matar o jacaré, né, se eles fossem nos dias de hoje, Tavam falando aí, que a gente tava matando os animais, é um negócio, É um negócio, É que a gente tava, incentivando, Matar os bichos, é um negócio, Aqui, ó, Antídoto, já tô com 11, Então, mas, hein, É um jogo aqui, que, sinceramente, eu não sei, Não sai disso aqui, eu tenho que pegar, qual é o objetivo mesmo desse troço, Tenho que ficar pegando, 12, ok, Mas, assim, é, esses, não tem um critério pra poder se ir, 920 pontos, Mas, assim, não tem um critério, não tem aquele, Não tem emoção no jogo, né, não é um jogo de emoção, é um jogo, Que, assim, pra época, pro, 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 pro objetivo deles, provavelmente, funcionou, Não é onde eles queriam, né, o objetivo de, de criar um jogo aí, de, Uma ação meio diferente, mas, assim, Pra mim, esse tipo de jogo aqui não me atrai, não, Eu não vou mentir pra vocês aí, Dá atração nenhuma, fica esse aqui, Eu fico pegando esse Szinho, eu fico pegando, As balinhas, né, que, da vez, provavelmente, eu, Eu sou, afim, uma seringa, E aí, esse negócio, vai fechando e vai abrindo, sem critério nenhum, E eu tenho que ficar matando o jacaré, Tenho que ficar matando o jacaré, Então, assim, Eu, sinceramente, eu, Esse jogo aqui, eu não, eu não, Eu não voltaria a jogar, não, viu, De boa aí, não voltaria a jogar, Achei ruim, Mas, como dizem, tem quem goste, Então, é que nem, né, Tem mulher e homem, tem, sempre tem um que goste, Então, é isso aí, galera, um abraço a todos aí, Espero ter gostado do jogo, um abraço. ikei, E assim ficou pronto, Beleza, A CIDADE NO BRASIL